Olá pessoas bonitas e sejam bem-vindas a um novo vídeo e hoje eu vou mostrar-vos o que aconteceu ao Luís Pila. Portanto, decorriu o ano de 2015 e estava eu com alguns subscritores perto de 500, muito longe de 1000. Em uma conversa com o nosso amigo Luís Pila, eu disse-lhe que duvidava muito que até ao final do ano 2015 eu conseguisse 1000 subscritores. Então, ele fez uma aposta comigo. Se eu chegasse aos 1000 subscritores, eu faria um desafio. Mas se eu não chegasse aos 1000 subscritores, quem fazia o desafio era Luís Pila. Portanto, quem que acha o que aconteceu? Que a cara linda chegou aos 1000 subscritores? Não, não chegou. Por isso mesmo, o nosso amigo Luís Pila fez o desafio. Portanto, estão aí a pensar... Amigos, eu ainda pensei inicialmente em desafiá-lo a pintar o cabelo. Mas por motivos profissionais de ambas as partes, resolvemos não fazer esse desafio. No entanto, o desafio que eu acabei por lhe propor foi vestir o máximo de camisolas possível, fazer um tweet sempre que vestia uma e não apagar esses mesmos tweets. Por isso mesmo, eu vou deixar aqui, neste momento, um espaço de abertura de canal para alguém que não sou eu, mas que é Luís Pila, para eu vos mostrar como é que correu o desafio. Portanto, é isso eu, gajo que perde apostas e tenho que fazer desafios que não queria estar a nada a fazer. Temos aqui uma quantidade enorme de roupa, como podem ver, e eu vou ter que vestir. E entre roupas, entre camisolas, eu vou ter que escrever um tweet. Eu, como já tenho esta aqui para promover o meu canal, porque eu preciso de atenção, eu preciso de muito carinho. Vamos, então, escrever a primeira mensagem. Eu não sei porque eu escrevi isto, mas isto parece-me bastante bom. Já agora, podem me seguir também no Twitter, porque eu gosto de socializar com algumas pessoas. Não é só usar o Twitter para promover o meu canal, e depois queixar-me também de que o vídeo não sai na box, xd. Ok, então vamos buscar outra camisola. Ok, então tenho aqui outra camisola, já me responderá ao Twitter a dizer, não. Ok, pronto, está bem, desculpa. É uma coisa interessante, vocês deviam saber esta coisa de trás para frente. Pronto, outra camisola, aqui vamos nós. Agora estou a perceber-me numa coisa, primeiro está a começar a ficar apertado, mais ou menos não está muito, tenho três camisolas e ainda não está assim grande coisa. Mas, para o dia que está, eu estou a vestir de t-shirts, está calor lá fora, já se imagino, está a luz, está o dia de sol. Eu devia estar a escrever este tipo de coisas, mas está um dia tudo bonito lá fora. E por favor, vamos então assistir outra camisola. Ok, agora tenho a minha t-shirt, o Clouds Drive to Final Fantasy VII. Para vocês, se calhar não vão perceber, porque isto é um canal de golf. Já sei o que eu vou fazer, isto vai ser uma citação, citação também que conta. Isto é quem é. Eu estou cada vez a ficar mais um chouriço, estou a ficar um chouriço. Vou tentar vestir mais, mais coisa. Isto está-se a tornar cada vez mais maçudo. E depois, isto, primeiro para tirar, vai ser uma festa do caraças. Isto para arrumar. A minha mãe vai estar a cabo do meu juízo. Para os grossos que possam ser pousados na vertical. Isto fica... Isto está a ficar um bocado... Uh! Carago! Hoje, pessoal, sou eu. Fotocópio do Wi-Fi. Então vamos voar, eu acho que é outra camisola. Que é o momento em que tens uma camisola dos Jogos Olímpicos de Londres. Obrigado. Tenho uma foto de uma queira boa no meu escritório. Eu acho que vou vestir, porque eu já preenchi, eu já tirei isto, já tirei para aí metade. Desta coisa toda. Eu ainda tenho... Eu não consigo vestir isto. Ok, esta vai ser a última. Eu não sei o que estou a dizer. Pronto, pessoal. Acho que vamos ficar por aqui. Vou pegar nestas camisolas e vou ter que arrumá-las a todas. Eu posso não me metê-las a todas, mas ao menos faço isto. E há... Foi isto que aconteceu. O nosso amigo, Luís Pila, cumpriu. E pronto. Eu espero que tenham gostado. Pessoas bonitas. O meu melhor amigo, que é o Luís Pila, tem um canal novo. Se quiserem segui-lo, correguem aqui. Vão visitar. Façam subscrever. Subscrevam ao canal dele. E é isso. Vemos no próximo vídeo daquilo que eu fizer. E portem-se bem. Tchau. Não vou usar já o nitro, porque eu estou numa... É bem. Começo muito bem. É pá, começo muito bem. Tchau. Tchau.